Nicki Minaj lançou de surpresa nesta sexta-feira, 10, seu novo disco, Queen. Repleto de participações especiais, o álbum finalmente está disponível após diversas mudanças na data de lançamento. O seu novo disco de Nicki Minaj, com ponto entre os artistas convidados estão Lil Wayne, Eminem, Ariana Grande, Future e The Weekend. A cantora anunciou o lançamento durante a madrugada, na estreia de seu programa de rádio na Apple Music. Três singles de disco já tinham sido lançados, Barbie Tings, Show Leader.